O seu aí que eu arredondo, o meu aqui está valendo, o Brasil estreia neste instante nas Olimpíadas de 88 em Seul. A primeira falta do jogo e uma falta dura em cima de Edmar, cometida pelo capitão Okpala do time da Nigéria. Acompanha-se de Luiz Carlos procurando o outro lado com o Jorginho. O Brasil apertando, chegando devagarinho, já estamos chegando, a posição é boa do careca. Edmar fechou pelo meio, vamos, 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 chega, olho no lance, olha aí. Em 26 segundos o primeiro grande susto do arqueiro Ngotiga da equipe da Nigéria. Um escanteio brasileiro, logo neste início de partida aqui em Tejón, a 169 quilômetros da capital da Coreia do Sul. O que o Edmar foi reclamar com o americano lá? E eu vou contar uma coisa, hein? Só tem crioulo no time da Nigéria, negão. Lá vem o primeiro levantamento de escanteio para o time brasileiro com azeite e tudo, lá vem aqui pra dentro. Nada e Cucuruto arrumou a coisa lá atrás, Equavon. A Nigéria até agora não passou da linha, e olha, esse americano é duro, está segurando a coisa logo desde o começo. Segunda falta, uma falta que até nem me parecia muito necessária, porque o time branco da Nigéria levava vantagem. O que o Edmar foi? Vamos lá. 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 Veja como na aproximação O jogador do Botafogo quer tomar bola Vontade, eles estão demonstrando Ele vê Elton, olha a tabela Ele vê Elton, Milha Bom toque de bola, Amaral Milha, boa jogada do Amaral Mas o corte é feito lá atrás Pelos de vaga Falta A bola é do Palmeiras, a bola é do Botafogo Olha o Flávio ali, olha lá O Vontade, ele está insistindo aqui Com a passagem do Elton Na jogada trabalhada com o Júnior do lado esquerdo 10 minutos, 31 segundos Nesse primeiro tempo em Ribeiro Preto O placar é de 0 para o Botafogo, 0 para o Palmeiras E a bola saiu aqui Paulo César Olha o Botafogo A bola passa a esquerda de Veloso Olha só o susto que tomou a Juliana ali Olha lá Na descida do Ranieri 0 a 0 Amaral Daí para o Luizão Cafu descia ali pela direita Chamou um pouquinho mais atrás o Sandro Começa tudo de novo Flávio e Conceição Agora, agora Se o Cafu chegar Acho que foi bem na antecipação O jogador Fonseca Do lado de cá A bola é mais do Palmeiras, né? Kleber Olha só Vai para o Veloso Olha a bola enfiada Bela bola enfiada pelo Amaral Cruzamento na boca do gol Agora, agora, agora Gol É do Palmeiras, Luizão E tudo começou com ele Amaral Que bela bola Tocada em profundidade Para o Cafu E o Cafu aí Se enrolou Para o Luizão Que não teve trabalho Em escolher o canto Fazer um para o Palmeiras Zero para o Botafogo Zero para o Botafogo Mas o Tatá ali perto Viu também O que mais, Tatá? Olha, o Luizão Foi de uma calma Impressionante O oitavo dele É o artilheiro Essa pressão Que o seu time exercia Só podia dar no gol Tem que continuar pressionando E o Djalminha O número 5 Está marcando ele Homem-homem Agora deve sair um pouco mais Para o jogo Ele não tem que enfiar Ele tem que voltar E levar o cara para a intermediária Para abrir espaço Para os jogadores de trás Chegarem jogando Bem-vindo ao Botafogo E o Veloso Estava ali bem colocado É uma transmissão Da Band Para você Está aí o Veloso 1 a 0 1 a 0 Palmeiras Gol do Luizão Mas é o tipo Do lance desenhado O lance que você percebe Trabalhado Que é bem feito Onde o mérito É do ataque Não há erro Não há falha Da retaguarda Que é um negócio Bem feito Não é um gol Por acaso Douglas Bom, o Botafogo Agora tem que se mandar De qualquer jeito Dali Bateu Veloso Largou Olha só Chega Kleber O Kleber Tirou Pascoal E essa imagem De baixo Viu E mostrou A elasticidade Do Veloso O gol Quase acontecendo O Botafogo Pressiona Tira Sandro E com isso O jogo vai ficando Cada vez melhor E tomou A defesa está aberta Se ligar rápido Olha o Miller De primeira Nossa senhora Com esse toque rápido Sutil Com a velocidade Sem bola Palmeiras Palmeiras Desceu Se pegar Vai complicar Não pega Tiro de meta Para a equipe Do Botafogo Tiro de meta Não pega Tiro de meta Tiro de meta Amém. Vamos ver, Paulo César, é bom jogador esse Paulo César, de fora, Ranieri tentando, olha o Douglas, daí para o lateral direito, o Japinha, o que está jogando o Japinha, quer dizer, não digo nem em qualidade, mas em quantidade de bolas, de calcanhar, Douglas, Palmeiras agora um pouquinho mais fechado da defesa, 1x0 vai vencendo o Verdano para a Cantática, vai para o lance individual, ganhou, mas já tomou a frente, Elivelto, olha o Elivelto, ficou 100 gramas ali, né, daquilo que tirou a recuperação para a equipe do Botafogo, Douglas, e o Aps já marcava ali a falta. Luciano, completando a informação do gol, Palmeiras chega a 34 no campeonato, ratifica a sua condição de melhor ataque, é melhor em tudo e também no ataque. Valeu, Palmeiras, por falar em gente da pesada, opa, foi falta, foi falta em cima do Elivelto. Quase, quase, o Palmeiras faz a segunda bola, é tirada, e o Raimundo lateral, não. O Aps já tinha paralisado o jogo, não, a bola é do Palmeiras. É lateral. E vai ter tempo ou não? Não, o Galho pediu tempo aqui, isso aqui é o tempo para organizar o time, né, Zé? Não, o Galho pediu tempo, não, o Galho pediu tempo, não, o Galho pediu tempo, É, tem que se preocupar porque chega o Botafogo, está aí o Japinha, 1 a 0 Palmeiras. Vamos ver se sai o cruzamento, o Kleber. Por falar em velocidade e olha o cruzamento, André Ribeiro do Brasil é o brasileiro melhor classificado no grande prêmio de Fórmula Indy do Rio de Janeiro. Vai largar na terceira posição, Andrézinho vai aprontar, e vai aprontar o Palmeiras também. Desce lá, Capu, 1 a 0 para o Verdão. Olha a bomba! Oh, meu Deus do céu, tiro de meta para o Botafogo. Você conhece a boquinha da garrafa, ô Tatá? Oh, mas se conheço, a música principalmente, né, Solucio? E agora, olha o Botafogo pode empatar, saiu o Veloso, tropeçou, perde o Botafogo! Que chance e desperdício o Botafogo, Pascual! O que houve, o que houve com o nosso? Oh, Jajá, lá vai, Jajá, bateu! Espalva, Veloso! Às vezes o futebol tem caprichos, né? Quase que ele faz de fora da área o que não fez dentro da grande área. 22, 22, um grande jogo em Ribeirão, Botafogo aberta, Veloso! Salvou de novo o Palmeiras, e a bola vai saindo! O que houve, o que houve, o que houve, a bola vai saindo! Fora pra fora, mas olha! Os CBs que nós temos aqui do lado esquerdo do estádio, eu vou dizer uma coisa pra você, vai cair um Toró aqui... E aí? 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 Amém. Diga aí, Pascual. Deixa eu perguntar para o Gale aqui. Gale, o que você falou com a rapaziada lá? Bem, nós melhoramos. Depois do gol, o time subiu e acrescentou. Veja bem, não se é uma jogada. Quando a jogada está do lado direito, totalmente concentrada. Do lado direito, o Ranieri está recebendo o sul pela meia esquerda, a doé que finalizou duas vezes. A passagem do Márcio no overlap é importante, acrescentar o lado esquerdo com jogadas rápidas. Só trazer, mudar a situação. E a gente não deixar o vazio pela direita. Olha, a bomba passou à esquerda. O Ranieri bate forte, hein? O time do Botafogo tem bons citadores, pois não? O Vanderlei Luxemburgo, eu queria perguntar, tem alguma preocupação de, por exemplo, quando passar o Capu, passar o Amaral junto, ficar sem nenhuma proteção, um pode revezar com o outro? Pode revezar, só que eu conversei. Só que quando o Cafu, o Amaral, passar pelo lado do campo, quem tem bem como meio-campo é o Cafu. E vice-versa com o Amaral, né? Mas não é ali que está o problema, não. O problema está que o Amaral está vindo muito para cima do Flávio Conceição e eles estão circulando na meia esquerda ali e arremataram três bolas de fora da área. Então, tem uma preocupação no Amaral manter a meia direita. Tenta sair da equipe do Botafogo, a bola virada pelo Livelto, é boa. Olha o Amaral, chegou, ganhou, já na cabeça. Vamos ver se vai para a grande área. Olha, olhou. E a bola vai saindo em arremesso lateral. Chegou o Cafu, ganhou o Botafogo. Deu bandeira. Saída de bola, hein? Veja o Palmeiras aí com um toque de bola. E o que está gritando lá atrás, o Ricardo Gomes Júnior. Chega o Palmeiras, 1 a 0, Palmeiras. Paulo César sai da marcação do Flávio Conceição, mas do Flávio Conceição é um carrapato, hein? Ele não brinca em serviço. Passes por minuto, 13,1 do Botafogo, 13,3 do Palmeiras. São os dados da data folha para você. Boa jogada do Paulo César. Ele é simples. Está aí para o César. Do lado esquerdo vem Márcio, vem Botafogo. Ranieri. Olha o Paulo César. Cortou o Kleber. Bem, o Djalminha tem habilidade com essa perna esquerda dele. Só que abusou. Tentou mais uma finta, Ranieri. Permanece o fogão. Lá vai o Botafogo. Paulo César. O Piquete está pela meia. Paulo César. Foi vivo, hein? Miller. Pegaram a perna do Miller, hein? Japinha tomou o cartão amarelo, Luciano. É o terceiro. É o terceiro do Japinha. Terceiro. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. 29 minutos, 45 segundos aqui em Ribeirão. 1 a 0, Palmeiras. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. É, ele não vai jogar contra o Guarani no meio de semana. Amém. Amém. Milha. Amaral. Vocês viram ali o helicóptero ou não? Simplesinho, né? Nosso não, nosso não. Ó, benta. Bela boa do Palmeiras Júnior desceu pela esquerda. O Palmeiras força neste instante. Que defesa elástica e sensacional do Ricardo Gomes. Não só pra foto, mas a grande defesa. Até os 30 minutos do primeiro tempo. 13 minutos e 40 de bola em jogo. E o Tatá entregou ali um analgém. A nova pomada analgética da Johnson Johnson para o jogador de Jaumim. Parece que aliviou bem, né? Completamente. O andador bater forte. Passe analgém. O nosso José Carlos Brunoro esteve aqui na cabine. mas só o fato de ele subir as escadas pra chegar a cabine. Ele chegou completamente molhado. E olha que ele é treinado pra isso, né? Quer dizer, tem um físico, professor de educação física. O Brunoro fez todos os métodos de treinamento. Vem, Botafogo! Vem, Botafogo! Vem, Botafogo! Olha de 1 a 0 para o Palmeiras. Sai o Palmeiras. Olha a arrancada do Elivel. Chegou Amaral. Jauminha. Puxou de um lado. Do lado é lá. Isso! A progressão é do Cafu. Estamos na marca dos 32 e 30. Um intervalo. O papo é só de mulher aqui, hein? Como diria o Martinho da Vila, todas as mulheres do mundo estarão reunidas no intervalo aqui. Luizão. Acabou acertando o rosto do Luizão. Sem querer, sem querer. E agora, hein? Piquete. E... Chega bem o Botafogo. Chega bem o Botafogo. Paulo César é bom. Vai pra grande área. Estão querendo pênalti, mas foi forçada de barra. Foi forçada de barra. Olha só. Vai embora. Vai embora, Luizão. Tá caído ainda o Paulo. Ninguém para o jogo. E o Veloso tá preocupado com o Paulo. O gesto do Veloso. Olha que gesto bonito do Veloso. Ajuda, companheiro. E a bola é mais pro Veloso. Acho bom ele não ajudar tanto. Ih! Foi falta. Foi falta. Agora, o que esse helicóptero tá fazendo aqui? É proibido, hein? Cartão amarelo pro Veloso. É proibido. É proibido. É proibido. É proibido. Olha o time do Palmeiras aí. 1 a 0, Palmeiras. Júnior. Saiu o tiro. Flávio! Tira com o pé. Quando o goleiro estava completamente já batido com as mãos. Que reflexo do Ricardo Gomes. Oh, meu Deus do céu. A Débora deve ter dado uma comida diferente. Com muita sustância. Essa semana pro Flávio. A bomba do Flávio. E vem Botafogo. O jogo é lá e cá. Que jogão. Tirou Sandro. Você viu, Tata, o que o Flávio fez? Você viu a curva que a bola pegou, não? Ele tem essa característica. Ele bate muito forte na bola. E esse goleiro jogou futebol de salão. Que essa foi a defesa do futebol de salão. Foi. E o goleirão pegou realmente pelo rabo, né? Paulo César. Vai pra tabela dentro da grandeira aqui do Júnior. Olha. Douglas. Acertar o Kleber. Vai embora, Djalminha. Vai embora. Se largar no mano a mano ali vai complicar, hein? Pro Milha. Tô falando. Mas quem domina é bem o jogador César. Do Botafogo. Hum! Boa jogada, hein? Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Essa jogada do Flávio Conceição. Ela pintou como uma jogada perfeita nesse primeiro tempo, hein? E o Flávio tá lá. Virou. Vou perguntar, Débora. Já já o que você tá dando pro Flávio? Tô falando. Sinceramente, eu vou perguntar. Olha só o Palmeiras com o Djalminha. Paulo César. 36 minutos, 20 segundos. E a bola vai saindo de graça. E aí. Existe. Vamos, vamos. Póra. Júnior Zagueirão do Botafogo de vago Vai lá juntamente com o Fonseca E o Japinha 37 minutos Tá falta aí E agora, e agora Olha o Palmeiras chegando Djalminha na grande área 2 em cima dele Ficou difícil, né Djalma? Ficou difícil Tiro de meta para o Botafogo Seu destaque no primeiro tempo Já dá para dizer ou não? Eu acho que o Palmeiras Correndo muito agora Deu uma certa baixada de bola Juninho Lateral esquerdo Júnior meteu a cabeça Escanteio, hein? Escanteio para o Botafogo Vem pegar aqui fora, Piquete Botafogo tenta chutar de qualquer lado Piquete Levou a marcação no primeiro Ramiel Kleber na marcação Kleber na marcação Virou Não entra Já, já Virou De forma maravilhosa Reveja Não tinha espaço Oh, oh, oh E não entrou Que coisa Que coisa Amém. Olha o Palmeiras tentando chegar 1 a 0 para o Palmeiras, vai terminar o primeiro tempo aqui na cidade de Ribeirão, se bem que nós tivemos o intervalo, quer dizer, o pedido do tempo técnico, tem um acréscimo, vem Botafogo. Bandeirinha marcou a posição irregular, quase que ele sai em condição legal já já, hein? Faltou um pouquinho só, faltou um pouquinho só. Ô Luciano, oi, com acréscimo de 3 minutos pela parada técnica, eu quero perguntar ao Wanderlei Luxemburgo antes que termine, se o Dijama pode produzir mais no segundo tempo, porque ele não está, ele está abaixo dos outros não Wanderlei, hoje pelo menos. Não, eu acho que quando você está jogando, joga toda a equipe, joga a moto toda a equipe, não vou censurar o jogador. Ele está aceitando a marcação e ele tem que se movimentar um pouco mais, mas o responsável está todos nós, não tem especificamente o jogador. Esse é o Wanderlei. E a bola é do Botafogo. E a bola é do Botafogo. Mas, Paulo, chega o Botafogo aqui do lado direito, boa bola enfiada, Piquete. Também tinham 4 jogadores do Palmeiras, uma autêntica barreira, Milha. Para quem, Milha? E pegou, rapaz, e pegou, e levou vantagem, o ataque é bom, o Elivelton deu uma de circo, boa bola dentro da área, Júnior! Esse goleiro do Botafogo é bom, Ricardo Gomes, e ele sai dando uma bronca, Tata. Agora a cambalhota do Elivelton valeu qualquer jogada, né? Ricardo Gomes nasceu em 1969, tem 26 anos, 27 para ser mais exato, tem 1,84m. E meteu para esquenteio, que o Djalminha vai cobrar. E já cobrou, fechado. E as imagens geradas pela TV Clube, você vê cada lance plástico, né? Se todo torcedor que está no estádio tivesse uma televisãozinha do lado, aí seria ideal, né? Ou então, um telão no estádio, né? O Botafogo finaliza a cada 2 minutos e 30, hein? O Botafogo finaliza a cada 2 minutos e 30, hein? Djalma. Passou mal o Elivelton. Ué, vai mexer o técnico do Botafogo? Está preparando duas substituições, talvez para o intervalo. Paulo César, Paulo César no mano a mano. Ele tem uma habilidade, esse Paulo César, rapaz, é brincadeira, hein? Olha só o chute! Estava um pouco adiantado o Ranieri e bateu, e bateu bem! Olha aí, olha aí, quase que a boca deu, quase que deu, quase que deu. Você vê, a cada 1 minuto e 16, uma jogada na área. Ou do Palmeiras, ou do Botafogo. É por isso que a emoção está na tela da bande de Jalminha. Já cobrou 45, sem os descontos. Vou até torcer para chover um pouco no intervalo, para ver se melhora. Porque se continuar com esse calor, os jogadores dificilmente terão o mesmo ritmo no segundo tempo. Porque é humanamente impossível. Isso me faz lembrar a Copa do Mundo com jogos a meio-dia, lá em Los Angeles, naquele estádio. Só que aqui em Ribeirão, Botafogo agora no bate, 2, 2 contra 1. Bela Tabela, Bela Tabela, bateu pro gol, pra fora! Mas o Botafogo abusa de perder gols! Bela Tabela, Bela Tabela, bateu pro gol, pra fora! Bela Tabela, Bela Tabela, bateu pro gol, pra fora! Olha a cobrança pro time do Palmeiras, Miller foi seguro, invadiu, pintou, bateu, gol! Dele outra vez, Luizão! 2 para o Palmeiras, 0 para o Botafogo, jogadores do Botafogo reclamam o quê? Ele foi inclusive seguro pelo braço, levou vantagem, reveja, o Miller tocou. Ah, eles estavam querendo o impedimento, agora que eu entendi. O Luizão saiu da falta, saiu do agarrão, fez o gol, 2 a 0. A opinião do Tatá é muito importante. Olha, Luciano, é uma jogada muito arriscada pro Flávio de Carvalho, porque o jogador do Palmeiras recebeu pênalti, e não há vantagem pra pênalti, a não ser que a bola esteja cruzando a linha do gol. Suponhamos que o Luizão perdesse o equilíbrio e escorregasse, o que ele ia fazer? Foi pênalti, claro! Quase arrancou a camisa do Luizão. Segundo dele no jogo, 9 no campeonato, 2 a 0, Palmeiras. E o Miller manda, e o Miller passa, e sai a retaguarda e a falta apontada, e cartão agora, hein? Cartão amarelo pro jogador do Palmeiras, hein? O Cafu. Cafu, ele não está pendurado. Aliás, há uma polêmica aí. Se os jogadores que estão pendurados tomarem hoje o terceiro cartão, eles vão poder jogar contra o Rio Branco, terço ou não? Isso é que nós queríamos saber da federação. Lançamento é bom na boca do gol, o Veloso pegou. E aqui, dois Palmeiras. Dois do Luizão, zero o Botafogo. Quando o Botafogo perdeu várias oportunidades, o Palmeiras não perdoou. Foi que nem o Ringo, né? Não perdoa. E há uma pressão em cima do Bandeirinha daquele lado. Quem é o Bandeira daquele lado? Tem o Luciano Vassolero. Ah, é. Milha. Luizão. Olha a câmera da TV. Estava muito bem colocada na linha de experimentos, hein? E a gente tem dúvidas, hein? No lançamento, antes do pênalti, a gente tem dúvidas. E o Amaral quase coloca o Luizão outra vez na cara do gol. Vem o Botafogo, vai terminar o primeiro tempo aqui em Ribeirão Preto. Olha o Botafogo. Dois a zero. Desse lado direito aqui. Lapinha. Mas o Júnior foi bem. Será que ele vai engatar uma quinta aí? O Luciano depois vai dar o resultado da Fórmula ainda. Mas o André Ribeiro é o terceiro melhor colocado. Lançamento na esquerda para o Milha. E o nosso Raul Boesio não marcou tempo. Estourou o motor do carro. É brincadeira ou não? Oh! Oh! Três passam pela bola. Que coisa, não? Três passaram pela bola. E daqui eu queria dizer para o Raul, vamos levantar a cabeça. Mesmo largando no último lugar, né? Quem não classifica, larga lá atrás sem tempo. Ele e o Christian. Mas o Christian porque bateu, né? Tem horas que a vida é pronta para a gente. Porque ele sonhava em fazer uma grande corrida no Rio de Janeiro, né? Olha a tabela, olha a tabela. É boa. Márcio na cara do gol. Passa à direita. Tiro de gata. Terminou. Márcio na cara do gol. Mas olha o Botafogo aí. Placar do primeiro tempo, 2x0 para você que acompanha a Band. E já já o Pupido vai dar informação da Indy, do Brasil. Pelo menos os brasileiros, né? O primeiro tempo foi do italiano. O italiano está andando barbaridade. Vamos ver. Está aí o time do Botafogo. A primeira bola que saiu, o Luciano rapidinho. Informa a posição dos brasileiros no grid de largada. O André Ribeiro. Ô, Andrezinho. Está na segunda fila com o terceiro. Melhor tempo. Chega o Botafogo. Vai lá para a grande área. Vamos ver se sai o tiro. Era o Paulo Roberto. A chance bateu. Houve desvio da zaca. Houve sim. Escanteio para o Botafogo. Mas dá tempo. Tem um jogador do Palmeiras caído. Dá tempo. Sim, xará. Vamos lá. Tchau, tchau. Saiu um jogador do Palmeiras, hein, Tatá? Júnior. Júnior. Tá caído. Cobrou esse canteio o Botafogo. Vão ver a sobra, vai cair lá com o Japinha. O Botafogo vem todo pro ataque. Que, aliás, no primeiro tempo ele fez com muita constância. A cada dois minutos o Botafogo tava lá. Pra vocês terem uma ideia, a torcida do Botafogo reconheceu o valor dos seus jogadores. Que o Botafogo saiu debaixo de aplausos. Mesmo perdendo por 2 a 0. Né? Ó o Palmeiras, ó o Palmeiras. Olha o Cafu, vai virar. Botou na boca do gol. Gol! De jalminha para o Palmeiras. Que facilidade de uma bola enfiada pelo Cafu. Olha só, reveja o lance. E aí não teve erro. Quer dizer, o Botafogo martela, martela, joga bem, cria situações. Veloso pratica grandes defesas. Aí vem o talento desequilibra. E aí? E aí? Amém. Amém. E a condição é legal desse lado porque o jogador do Botafogo do lado dela dava essa condição. E o Luizão quase que veio sozinho para a grande área. 3 para o Palmeiras, 2 de Luizão, 1 de Djalminha, 0 para o Botafogo. Você está aqui na companhia da Band. Você vai ficar com várias dezenas. Daniele. Realmente se um torcedor ligasse agora a televisão e visse 3 a 0 para o Palmeiras, não ia ter ideia o jogo que foi o primeiro tempo. O Botafogo em cima do Palmeiras, as defesas do Veloso. São coisas às vezes difíceis de serem explicadas, né? Cafu, agora o ataque do Palmeiras não tem explicação, é bom demais. Olha o Palmeiras chegando de novo. O Luizão já pediu. Está com fole de gol, Luizão. Quantos gols tem o Luizão? Tem 9 com os dois que fez hoje. É, está querendo mais, hein? E olha, Luciano, é impressionante que o Palmeiras consegue estar acima da média do campeonato. Fez 36 gols em 11 partidas, mais de 3,4 gols por jogo. A média do campeonato é 3,08. Portanto, é o único time que está acima da média do campeonato. Toca a bola o time do Palmeiras. A bola o time do Palmeiras. Milha De Jalminha Milha Enfiou, pintou, bateu Gol É do Palmeiras Arrasador Arrasador Luizão, Luizão Quarto gol do Palmeiras Terceiro do Luizão E o Palmeiras toca fácil E vem mais A rapidez, é a alma do Palmeiras É a arma do Palmeiras Vai cruzar, cruzou na boca do gol Pega o goleiro Ricardo Gomes Toca a bola o Batafogo, quatro para o Palmeiras Zero para o Batafogo E a vontade do Palmeiras Parece que o jogo está zero a zero O Milha se esticou, tomou Vem Luizão Vem Luizão A bola é tocada pela linha de fundo É escanteio para o time do Palmeiras Vamos ver o escanteio, quatro a zero Veja a alegria do torcedor ali atrás Eu imagino o Alcedo Ferreira Palmeirense doente, vibrante À frente da televisão Vendo o Verdão Trazendo alegria A emoção do gol Estufando as redes aqui em Ribeirão Batida do escanteio Olha a bomba na trave Eli Veldon Nove do segundo tempo em Ribeirão Preto Num grande jogo, quatro a zero Passando a média de gols do Campeonato Paulista Três contra três, quatro contra três Chegou Agora no mano a mano Essas feras todas Eu vou dizer uma coisa É pedir para tomar gol Se bem que imagina o dilema Do treinador do Botafogo Está quatro a zero Ainda vai deixar um plantado ali Para quê? Não tem nem como Luciano Não é a primeira vez que o Luizão Ultrapassa um gol num jogo Na Copa do Brasil Esse ano ele fez Quatro contra o Sergipe No oito a zero Contra a Ferroviária Ele fez dois no seis a um E três contra o Novo Horizontino Naquela goleada de sete a um Vem Botafogo Vem Botafogo Que tenta né Busca No segundo tempo Botafogo sumiu Primeiro não Primeiro jogou de igual Para igual Perdeu de dois a zero Mas no segundo sumiu Olha lá Só dá para o Almeida Só dá para o Almeida Luizão pode ser lançado Bola enfiada A condição é legal Vai sair o cruzamento O goleiro já era Olha o Miller Toca de cabeça Acima do goleiro Vem Botafogo 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 Obrigado. 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 Agora estão descarregando e aí tem gelo no meio. Aqui quando tem temporal em Ribeirão Preto, aqui a coisa é brava. Obrigado. Esse resultado de 4x0 que se apresenta até agora já saiu por seis vezes no Campeonato Paulista. O resultado mais comum até agora foi 1x0, uma coisa absolutamente ilógica. 16 vezes em 88 jogos com o de hoje. Batabola o time do Botafogo de Ribeirão Preto. Virada aqui. Paulo Roberto. Palmeiras vai mudar outra vez, hein? É. É, vai entrar o Galeano 17. Talvez ele poupe o Amaral, né, em função dos furúnculos. Vamos ver se é isso. Você vai tirar o Amaral, Vanderlei? Não, Vanderlei, espera um pouquinho. Ah. Não estou querendo dar palpite não, é que estou perguntando por causa dos furúnculos. Você está poupando. Vai me entender mal. Não, claro que não. Vem, Botafogo. 4x0 Palmeiras aqui em Ribeirão. Olha o Botafogo. Vamos fazer uma pergunta para o Tatar. Vamos supor, essa chuva toda que está chegando, chega aqui e inunda o campo. Acaba o jogo agora, o que acontece, Tatar? Tem outro jogo? 15 com 45, são 60, não temos dois terços. Não, temos dois terços. 60 justo. Já passamos de 60, né, Luciano? Quanto tempo aí? Até os 15 minutos são 16 agora, né, Tatar? Então, já temos dois terços do jogo. Manter o resultado do Palmeiras. Seria uma ajuda de ação, né? Olha o toque de cabeça, veloz, vai buscar. Olha, o Galeano vai entrar no lugar do Flávio Conceição. Para fazer a sua, né, Galeano? É, vou continuar ali, mantendo o posicionamento, né, que o Flávio vinha fazendo. E isso é importante, é importante que a equipe está vencendo. Tem que continuar aí no ritmo forte, né, porque tem muito jogo pela frente ainda. Então, é preciso manter o mesmo ritmo. Aí, o Galeano, é bom explicar esse negócio dos dois terços para o telespectador entender direito. O resultado está mantido, ultrapassou os dois terços. Problemas de chuva e de iluminação, mantém-se o resultado se o juiz, porventura, vier a parar esse jogo, né? Não, não, eu só coloquei porque realmente teve uma chuva forte aí. Mas é bom a gente explicar direito, né? Eu também acho que não vai parar o jogo, mas... Eu também acho que não vai parar o jogo, né? Flávio Conceição deixou o gramado. É. Vamos esperar a conclusão, depois a gente fala com ele. É, vamos ver aí o time do Botafogo, 4 para o Palmeiras, 0 para o time do Botafogo. Tem barulho de trovão, consequentemente de raio. Eu fico imaginando o preparador de São Paulo, né, físico, se estivesse aqui no estádio. O Altair Ramos. É, o Altair já deixaria as dependências, realmente, rapidinho, né? Com certeza. Olha o Flávio. O Flávio Conceição está aqui no banco para acompanhar o resto do jogo. Vamos ver o ataque do Botafogo. Não dá para falar, hein, Luciano? Não dá, não dá. Esse jogo não dá. Palmeiras está aí. 4 a 0. Miller. Boa bola do Amaral. Miller. Cafu. Toca para o Cafu. Isso. Boa bola do Miller. Cafu vai partir para a grande área. Tentou o lance individual. E a bola jogada para fora. Tiro de meta para o Botafogo. Olha o Flávio aqui, Luciano. Olha que no intervalo, o Madame deu um show. Falou que você passou nervoso durante a semana por causa do contrato. Que você não tinha comido direito. Mas você foi bem, Flávio. É ruim. Não, você fica um pouco intranquilo, né? Sem contrato. Mas graças a Deus está tudo resolvido e estou voltando agora a ir vestir a camisa de Palmeiras. Legal. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Tiro de meta para o Botafogo. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. Olha a cobrança do escanteio e a bola sai. E aí 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 E aí